E essa x5 quantos cavalos? 500 e quanto? Mas ainda tá zero, sem ser vestido Então eu vou gravar ela galera, vou dirigir ela também. Mano, tem uns paraguaias querendo ir pra mansão, velho Vamos? Vamos. Vamos? Vamos. Tudo bom? Tudo. Paraguaia? Paraguaia. Nasceu aqui? Aqui, Cidade do Leste. Cidade do Leste. Tá tímida? Não, mais ou menos. Poquito, poquito. Vamos? Vamos. Quer comer? Não. Obrigada. O que você faz aqui no Paraguaia? Eu tenho uma loja de acessórios. Acessórios de roupa? Não, óculos de sol, armação. E treino? Tá indo pra academia? Estou. Muito? Sim, agora comecei de novo. Posso ver sua mão? Sim. Tá bonita? Que sorte que tá feita a luna. Tá feita, tá bonita? Sim. E você namora solteira? Solteira. Não, é do Paraguai. Você gosta da Lamborghini? Sim. Já teve uma? Não. Ferrari? Siga sonhando. Fica sonhando? Sim. Fica sonhando. Fica sonhando. Olha o carro faz. Lambo. Pega essa Lambo, Urusfi. Vai comprar? Estou pensando. Está pensando? Olha isso, galera. Pega a visão da Lambo. Colou com nós aí. Então é isso, mano. Paraguai. É isso, ó. Nossos contatos vindo aí. Pega a visão, velho. É a pura, hein? Essa é a pura. Puro suco do Minho Verde, velho. Vai ter treino hoje? Não. Hoje você vai trabalhar? Sim. Você trabalha do que? Eu trabalho na Itaipu. Fazendo? Estou como guia turístico. Então você é guia, você trabalha personal? Personal trainer e empresa. Empresa? Caraca, velho. Essa é a pura, hein, mano. Esse é o puro suco do Milho Verde, velho. A frente dela, velho. Olha que legal, velho. É a pura, hein? Caraca, velho. Quem sabe um dia, mano. É o sonho, né? É o meu sonho, velho. Ninguém tem o direito de falar do sonho de alguém. Essa é a Urus, né? Mas, mano... Essa é a pura. Que ano que é esse carro, velho? Que ano que é? Que ano que é? Dezenove e vinte. Nossa Senhora, velho. Então, mano, as oportunidades que estão vindo pra gente aí. Esse é um parceiro que ele quer fechar. Mano, acompanha o canal, velho. Eu não quero dar spoiler, velho. Mas, mano... Olha isso, velho. Caralho, velho. Vai ser a pura, velho. Muito foda, velho. Caralho. Vai ser o puro suco melhor do milhueiro de França. Muito foda, velho. Estamos, mano, sonho, velho. Estamos lidando com sonho aqui, hein? Objetivos, metas, sonho. Eu sou sonhador. Quem sabe um dia, velho. E um presente pra ti, pra unir as... As famílias. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Quantas horas é esse? É o meu... Explica pro seu tio. Eu não sei como. Ali tá o dono da marca. Ele tem que explicar. Explica aqui, pai. Que que é isso? É o meu potenciador sexual. Cada sachê dura dois dias o efeito. É muito bom. 72 horas. É, 72 horas. Eu tomo agora? Tá bem, tá bem. Eu vou tomar todos os dias. Toma uma agora? Toma uma. Tem pra escolher aí. Três... Esse é o cara, pai. Ele é o tiozão aqui. Ele é o cara. Por isso que você deu certo com o pole station. Você não tem medo. Já foi. E é tudo pra você? Graças a esse eu já tenho cinco filhos. Tem cinco filhos já? Cinco filhos, graças a ele. Você vai me falar mais tarde se bateu? É. Será, pai? Será que pode bater? É 100% eficaz. E tem colateral isso aí? Não tem, não tem efeito secundário. Pode misturar com a bebida alcoólica. Não tem problema. Você me fala se vai dar certo. Sim, vai dar certo. Isso, dê melhor. Sim. Você não vai para o lado agora? Não. Agora não? Não, está muito bom. Está muito bom? Muito bom. Cadê os cachorros? Está preso. Está preso? E não. Eu vou levar para o Brasil. Não. Vou levar, vou pegar agora. Não. Vou pegar. Vamos. Vamos para a balada hoje? Vamos. Qual tem balada hoje aqui? Asterbro. Eu recomendo o lobby. Não posso. Mas hoje vai ser festa de Halloween. Vamos? Vamos. Tem mais amigas? Sim, tenho. Muitas? Três, quatro. Pois é. Você e você. Sim. Então é isso, galera. Acompanha. Vem vários projetos aí. Tem um melzão para o tiozão ali. Alô. Será que vai bater? Vai, mas bate. Você já usou o melzinho? Sim. Sim. Eu não comecei a usar. É, sincero. Aí, eu estou te gravando. Não. Qual cachorro? Perro. 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 Vem se é um lugar diferente. Cadê lá? Se o lado é leste. Onde é que é aqui, pai? Calma, não. Meu filho mostra o shape. O que essa espada significa aí? O que foi? Esqueci. É... Até esqueci. Olha. Onde que é aqui? Onde que é? É um rio? Uma fazenda? É quilometro três. Dez, é um rio. Dez, dez. É uma fazenda? É uma fazenda? Quinta. É uma quinta, sim. Tipo uma fazenda. Seu pé é bonito, pô. Obrigada. Vai dar para fechar o colete aí ou não? Caralho. Por que você não mete o shape, pai? Olha. Corta o cabelo. É, eu tenho que cortar a segunda. Vamos cortar. Eu corto a outra hoje já. Hoje? Quem, você? É. Não, tá louco. As meninas cortam. Não. Pode deixar, eu juro que sei. Você não é Paraguai, você fala muito português. Eu sou Paraguai. Você é um pai? Claro que sou. Meu pai é brasileiro. Mas eu falo espanhol também. E você é pura? Pura. Ela não é pura? Não. Você vem aqui, pura, significa outra coisa aqui no Paraguai? O que? Cocaína? Não. Pura é quando se fala para uma menina, tipo, que é bem rodada, sabe? Que fica com muita gente. Ela não pode se casar de vestido branco. Mentira? É, eu juro? Primeira vez com tirasão. Eu também, tá. É sério, o que significa isso? Vocês acreditam no Cari? Ela é pura, 100% Paraguai. É pura. Ei, Karim. Esse não fecha ali. Não, dá outra. Dá essa marinha. Tá indo no barquinho ali, né? Não, pega esse aqui. Mano, os bichinhos estão sovando até em mim, velho. Tchau, tchau. Já é. Já é. O que Top Fred ? Todos os bichinhos estão sovando até em mim, velho. É claro que tê as bananasевичas no Cari, onde fará até em mim. Aqui dos policiais paraguas, tá embaçando um pouco aí com a minha documentação Com as... Vamos ver o que era isso aqui, mano Os caras tão embaçando por quê? Só porque o documento parece que não é... Porque diz educação física Não, mas é o meu crefe Eles não entendiam que é burro Tá embaçando Não, vai dar re não Os caras tão levando nós pra delegacia, velho É Parabéns, é um puta Sim Sim, vamos Eu tô indo, amigo Eu particularmente fiquei em choque, mano Tipo assim, mano Levei em quadro dos policia, tá ligado Os caras falaram, mano Já era Por causa do Ronaldinho Os caras estavam comparando nós com o Ronaldinho Os caras parecem que estavam falando meio paraguaio, tá ligado Paraguai, óbvio Meio guarani E tipo, mano Falei, caralho, vai dar ruim Quer ver que os caras vão me levar em cana, cara E tipo, papo vai, papo vem Aí o carinha ligou pro tio dele O tio dele, ele O tio dele foi tipo, mano O cara criou o Polistation, imagina na época Com o conhecimento do seu tio O senhor tinha conhecido aqui, pai? Sim Na época do fervo do Paraguai O bichão É, quando não tinha nada ainda no Paraguai Ele foi construindo Foi dando dinheiro pro país E tem moral, né? Aí veio Falaram que você tava com o documento falso também Tá tudo ilegal aqui, árabe? É, parece que sim Ele é o culpado, né? Sim O que? Não, o documento dele todo enrolado Tudo é culpa dele O que que tem? Dá ruim? É chique esse restaurante que você conhece? Sim É chique? Não, mais ou menos Muito bom Tá um pouco chique Finalizando o vídeo pra vocês Editando, mano Caralho, tá sendo bem cansativo Bem correria Eu mesmo que edito meus vídeos Eu mesmo que posto, tá ligado? Eu mesmo que faço minhas edições Apesar de ser simples Tem uns cortezinhos É o mesmo que faço, mano Passei pra situação Onde eu fiquei engelado, mano Tipo assim Eu tô num país que não é meu E levo um enquadro de quatro policiais E começam a falar que eu tô com o documento errado E tudo mais E é isso e aquilo A nossa sorte que ligamos pro Tiozão aí, né, mano O cara que fez o Polistation Tem vários contatos na manga E inclusive deu ruim até com o documento do Do nosso árabe aí Mas eu tudo certo Tô em casa Eu tô na casa do Do árabe Não sei o que a gente vai fazer Tô cansado também Vamos levar uns Polistation pro Brasil Então, galera Deixa o like Deixa o comentário Fideliza Hoje pro Brasil Daqui a pouquinho Oito horas da noite Tchau 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 Tchau